Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabou de cair no cuidado aí. É, eu tô voltando aqui, ó. Vamos aqui na loja, malandrageia. Aqui atrás, vamos, vamos. Vou dropar o dinheiro aí e vou pegar a bandeira ali já. Vou pegar esse baúzinho aqui, tem outro bloco. Dropa o money aí, vamos. E é aquele Tommen, né, do... Do Game of Thrones. É. Filho da... Ó o carro aí, hein. É, o carro tá chegando, hein. Cuidado. Tá vindo pra cá. Passando ali. Aí agora o próximo da lista é o tal do Parasita. Esse é do caralho. Nossa, não ouviu ainda, caramba. Não vi esse Parasita, porque... Todo mundo fica nessa de ver, 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 não sei o que. Porra, o barulho vai ficar azedo. Aí o Mayara tava coquiando. Eles saíram, tá? Eles saíram. Eu falei, mo, eu vejo esse Parasita aí se a gente assistir o 1917. Droga. Aí ela, então vamos ver o 1917 hoje. Eu falei, não. Cara, outro que eu gostei muito também desses dois, cara, foi o Jojo Rabbit, cara. Ah, não sei. Isso aí, tá ligado. Cara, esse é um... É o filme sobre nazismo mais diferente que eu já vi na minha vida. E é o nazismo na visão do... É meio comédia, tá ligado? É o nazismo na visão do moleque de 10 anos. É brilhante, assim. Qual a plataforma aqui? Eu não sei. Ó, gente, calma aí. Vocês estão indo pra aí? Eu vi um vagabundo aqui, ó, no chão, ó, no roxo. Então vamos. É que tinha os caras aí, tinha os caras aí, sim. Ele no telhado, dois no telhado. Vamos meter bala neles, aqui. Aquilo já quer cantar. Aquilo quer começar a cantar cedo. É, ó, é, ó, Nortes. Eu fiz uma fusão aqui, eu tô com um pentão de 100 também, de maluco. Aí sim. Tá vendo. Ó. Geral embaixo tretando, ó. Um derrubei já, já derrubei um lá. O cara pulou. O cara pulou, tá no meio da rua aí. Fica, cara. Tem bala nas costas dele, mas não tirei o colete, não. Ó, tá aqui logo na frente. Ó, lá em cima, lá em cima. Eu vou subir, hein. Tem alguém comigo. Calma aí, calma aí, calma aí. Fante inimigo acima. Eu vejo um aqui. Tem gente ali embaixo. Matei um, matei um. Já? Lá em cima ainda. Matei um, tá? Eu matei um, tá? Matei outro. Só falta lá em cima. Tá, acho que falta. Tô subindo lá. Pra morrer ali rapidinho. Pra morrer não. Eita, eita. Vai em cima, ele. Morreu? Foi, boa, time. Boa. Tem cara tão aqui. Opa, vamos embora. Gostei, hein. Já tô ligado no bunkerzinho. Opa, tô tomando tiro, time. Ali na direção do bombeiro. Ali, ó. Daquela direção lá. Tem cara aqui, ó. No azul? Aham. Tem um colete de um. Tem outra, volta, volta. Onde é que eles estão? Tem muitos caras, tem muitos caras. Nossa, caiu. Ah, aí jogou... Tem outro prédio. Tem outro prédio. Ah, não consigo marcar. Prédio do lado. Volta aí, gente. Nossa, ela tomou de todos os cantos. Tomou uma blitz. Todo mundo gola? É. Ai. Ai. Tomou uma blitz. O Xirra perguntou que plataforma que tem esse filme aí que o Davi falou. O Ricardo falou aqui, ó. Eu vi em site que é famoso por outros filmes. Reticenses. Tô ligado. Hum, isso aqui, isso aqui. Mas eu não... Isso é um meme, né? Por que quem usa o site de outros filmes pra ver os filmes convencionais, eu acho? Eu não tô vendo o cara, Bruno. Ah, tá. Já foi. Vá. Vá, pô, vá. Vambora, time. Voltou os quatro, a porra da fórmula não falha, hein? Cara, é aquele negócio, né? Você tem noção de quantas vezes a gente fez o comeback nesse jogo? Então bora lá. Comeback is real. Não, não. Tipo, de todo mundo morrer e tal, e a gente voltar e ganhar. Direita, direita. Vai ser agora. Ih, Bruno, a gente vai voltar lá e pegar o cartão? Papeta? Ah, a gente vai voltar lá e pegar o cartão? A borradinha é ali, mas eu não lembro. O que você... Porque onde eu morri, tem como eu me esconder. Agora não sei onde vocês morreram. Eu tô ficando em cima do prédio. Ah, então esquece. Eu acho melhor a gente ir direto pra bandeira. Pode ser na bandeira também. Tá, eu tô indo na bandeira. Tô indo pra bandeira também, ó. No azul tem gente com certeza, Nortz? Tem, tem. Tem gente em cima do telhado. Filha da puta. Bactéria. Mas tá tretando lá. A gente pode dar uma luteada aqui e correr lá. Pegar dinheiro. Tá, tacaram o Atakeri na cabeça dele. Nossa, quase que o avião do Atakeri me atropelou, mané. Quer dizer, quase não, mas me assustou. Porra, o maluquinho pulou, hein. Tô indo na missão aqui, então. Ah, voltamos quatro, hein. Bom, então eu vou cair com vocês. Eu ia meter a polêmica já, hein. Mas como a gente quer vitória, tô aqui, ó. Já tava polemizando ali, caindo pros caras. É aqueles bunker lá na esquerda que tá no meio da safe. Dá pra gente tirar daqui a pouco. Solte aqui em cima, mano. Pegar um lute aí. Verdade, mas eu sou só morto. Cara, eu acho que a gente tá quase com dinheiro, hein. Tamo quase com dinheiro. Me tiro, me tiro, me tiro. Ah não, de onde, de onde, de onde? Não sei, foi aqui perto. Só entrei. Deve ter sido o top, não. Será? Deixa eu ver aqui. Tem a luz do top? É, não tô vendo o top, não. Também não tô. Não, tá em top, tô. É onde? Ah, que que é o top, isso aí. Quebrei o colete dele. Porra. Duas sapatadas de ordem na cara. Opa, tem gente pra espetar. Derrubei, derrubei. Caralho, peguei a cara aqui, vassourão. Derrubei um lá de cima. É, lá de cima mesmo. Do vermelho ali, né? Não, nem foi do vermelho. Foi aqui, ó. Tinha, tem um... Eles tá... Ó, a caixa. É boa a gente lá? Queremos caixa, queremos caixa. Vamos por trás aqui. Que dá, acho que eles não estão reciclando lá, né? Caraca, essa ardeu, deu uma bala de cabo de vassoura. Foi show, hein. Esses caras tão tritão lá no azul ainda. Vai. Vai pegar essa caixa lá no azul, resgatou pra tudo. Pega a caixa aí, eu cheio, vai já. Eu pego aqui. Objetivo é eliminar o alvo da... Estão lá em cima. Ah, estão ali, são eles. Deixa eles... Pegar a nossa caixa. Esses caras tão vindo na gente. Tá de trás da caixa. Tomando já. Ai, é. Tomando deles, velho. Vou cair. Vem, Xir. Vem, Xir. Existe. O que você tá fazendo, Norte? Você tá subindo? Aham. Tem um cara aqui na rua. Tá chegando... Tá se aproximando. Tô subindo também. Consigo pegar a munição aí já? Ó, tem um lá atrás, hein. Tem um bem aqui perto. Aqui em cima. Ai, em cima do telhado. Em cima do telhado. Segundo prédio aqui no azul. Ali, ali, ali. Caiu. Morreu, morreu. Boa, boa, boa. Olá. Porra. Era o único que tava aqui em cima desse prédio? Não sei, porque ele caiu morrendo aí. Eu não sei. Eu acho que não morreu direto. Tinha gente aí embaixo aí. O nosso tá indo lá caçar. É... Caralho, a porta de baixo abriu. Eu achei que era o Bruno. Ó, tem cara aqui dentro. Cara aí dentro, sim. Dentro onde? Bora. Diz aqui? Bora, SWAT. 3, 2, 1, vai. Tem outro. Acabou, acabou. Acabou? Caralho, isso aqui. Tão luz atirando aqui. Eu atirei que nem maluca aqui. Atira primeiro e pergunta depois, irmão. Exatamente. Com muita munição, hein? Esse aqui não tá com cartão, não. Eu tenho, ô, Xirra. Toma aí. Ah, não. De fuzil? O fuzil tava fresco. É, para, hein. O cara vem precisar comprar placa. É, isso é de placa. A gente pode ter que comprar... Não tem loja aqui na frente. Então vamos, vamos. Os caras tão um pouco ali na frente. É, eles tão mais na frente ali. Depois da... Tão aqui, ó. Marquei. Cheguei. Opa, peguei munição aí, ô, Xirra. Ô, Xirra. Ó, dropei mais uma aqui. Nossa, tinha gente bem aí, hein. Quer dizer, ali no roxo. Sim, sim. É o do cartão, velho. Tem que pegar o cartão. Ah, vamos pegar o cartão. Cuidado com essa loja da morte aí, é. Cuidado com essa loja. Loja da morte. Tô vendo um tablet aqui, mas... Aqui na frente. O cara quer pegar a caixa, ô, Nortes. Fala pra ele, cara. Tomando na esquerda. Norte aí. Tá lógico, tá lógico. Tá aí, tô safe. Tá aí, tô safe. Tá aí, Nortes. Nortes. Tá o quê? Dentro da casinha ali? É, tem três aí no mercado. Um derrubado, o outro tá salvando aí atrás do caminhão. Levantou o Nortes. Um morreu, né? Um morreu, dois morreram agora. Tem um caído ali dentro também, quase que eu mato ele. O outro, eu acho, tá nessa porta aqui. O outro tá dentro, é. Dentro do... Vamos lá. Sem colete, aqui na direita. Sem colete, sem colete. A gente marquei. E dentro. Boa, time. Foi, finalizamos? Boa. Finalizamos. E o cartão? Procuro o cartão. O cartão, cadê o cartão? Inimigo chegando na... Achei. Saudade inimigo, eu quero... Boa, eu sei um bunker aqui, ó. Tem uma placa aqui, alguém aqui, ó. Tem quatro placas aqui. Beleza. Onde que é, Bru? Ele tá safe. Vamos lá? Bora. Só que a gente precisaria de um carro, né? Um funcionário ali, não tem não? Aqui, ó. Vem aqui. Câmera, esse é um pouco abusado, ele aqui. Te mata os caras, eles vão... Entrou ou não? Entrou, eu acho que entrou ali por trás. Ele não entrou aqui, né? Que abuso, cara. Fugiu, ó. Porra, abusado. Vai, quer que ir pra fugir, vai tomar bala nas costas. Cadê esse arrombado? Tá ali, ó. Tá subindo. Cá, tá subindo? Boa. Vamos embora, vamos embora. A gente vai conseguir, nós temos muita perna pra... Muita caminhada aí pra fazer. Não, não dá pra fazer homem-bomba, família. Se tentar grudar o C4, tem alguém aí, ele vai cair no chão. Ele não gruda, não. Ele só gruda em... Superfícies do jogo. Carro, parede. A gente tem que ir descendo, família. Descendo tudo lá pra costa. Pra costa? É, eu descobri, Léo, porque a gente ficou batendo o cabelo. A gente perdeu essa lupa ali, Léo. Hã? A gente perdeu essa lupa ali, ó. A gente ficou procurando, a gente passou do lado. Opa. Tá inimigo, Camilo. Cai em cima! Morreu? Se ele cair, bonda. Morreu, né? Mas caiu outro ali, tá? É, atrás, atrás caiu um. Eu não vi. Também não vi. Só tô indo pra parada, time. É, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Não tô indo, só te dei porque, né? É claro. Sim, sim, pô. Passarinho, pô. Passarinho, os passarão. Tá, agora eu acho que a gente vai ter que apertar o passo, senão não vai conseguir... Pô, tinha um cardovo ali atrás. Puts. Perto, passa aí, perto, passa aí. Acho que tá safe a parada. Como funciona o esquema desses cartões e bunkers? Lança aí, Dava, lança a explicação. Então, em baús aí do mapa tem cartão. Aí você tem que pegar esse cartão e achar um dos bunkers que são espalhados pelo mapa. Tem que procurar aí no Google aí. É, o cartão é a chave pra entrar. O cartão é a chave pra entrar. Aí você entra e pega o loot. Agora, o outro, o bunker 11, esse aí é complicado. Esse aí tem que fazer a criagem pra conseguir... Eu posso explicar aqui, mas vocês não vão entender. É melhor ler tutorial, ver vídeo, alguma coisa. Se eu não me engano, cara, o Globo Esporte postou uma matéria falando sobre isso aí. É, maneiro. É, todas as imagens. Família, é por aqui, só que por que a gente não achou? Por que o bagulho é... é aqui, ó. Depois do fora de pista, entendeu? Caralho, meu. Cuidado aí. É, cuidado, cuidado. Calma, tem que achar onde é que é antes. O Esque devia ser mais ali. Calma, né, aqui não levou. Cuidado, hein. Não tô não, pô. Cuidado aí, nós. O bagulho é por aqui, família. Só não sei onde é que é exatamente. Devia ser o 11, cara. Muito mais secreto, né. Porra, será que é mais... Acho que é mais aqui atrás? Deixa eu ver aqui atrás. Eu acho também, mano, que tipo... O time que encontrou o bagulho em traço já era pra ter fechado na hora, tá ligado? Porra, chega aí, é aqui, é aqui, é aqui. Ah, é lá, é lá, é lá, tá. É aqui. Aquela pitadinha aqui dá até que medo. Se a 6 vai dar tempo. Ih, tem que ser rápido. Ei, Bru, tem outros ali na frente. Se a 6 vai dar tempo? Nada, dá sim. É rápido, quase que tem nada. Vai lá, pega tudo e vaza. Beleza. Quem que tá com a chave? O norte ou o chefe? Eu. Eu sabia que a porra era no mar. Eu só não sabia onde, cara. Aí rodei pra lá, rodei pra cá, rodei várias vezes. Onde é que tava esse fio da puta? Cara, não vai dar. Vai demorar pra abrir. Vai demorar pra abrir. Vamos em outro. Vai dar sim, vai dar, vai dar. Vai, 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 mano. Já deu. Já deu. Você só vai pegar o baúzinho? Não vai pegar mais nada? Não vai ver nada? Eu vou pegar o baúzinho aqui, então. Vou demorar. Vai, 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 vai. Vamos fazer um limite. Vai morrer. Ainda tem uns spin sliter aí na porta. Vai morrer geral fudido aqui, ó. Ok. Pega tudo. Ó, mochulão eu quero. Vai ter um ataque de persão aqui. Pegou? Vamos embora, bora, 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 bora. Não é nada. Pô, tá meio fraco, hein. Tá. Achei que eu achei a munição. Boa. Tá bom. Mas estamos cheio da grana. É, sim. Cuidado com os campers, hein. Campers. Foda que a gente vai sair no campo aberto louco aqui. Acho que já estiveram ali no... Red Glitch, esquece. Aí, deu tempo e sobrou ainda. Sim. Beleza, qual o plano agora? Bom, o plano... A gente vê onde vai fechar essa parada aí. Vamos correndo aí pela costa mesmo. Ele é o centro do safe lá na frente. Ó, tem uma loja logo ali, ó. Quero ir lá? Ok. Play. Bora. Pode ser. É, eu vi eles. Não parecia não. Outra não? Tá ali, ó. Eu estou tretando. Vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui. Não quer pegar esses caras por trás, não? Pode ser, pode ser. Parar ali na loja e vá, pô. Já solta um Vant aí. Não tem. Não dava que está com uma... Não tem, não tem. Compre aí. Ah, tá. Não, compra o self e compra o Vant também. Vou comprar o Vant e vou soltar, hein. Soltei. Compre o self e dava. Calma. Esquerda, esquerda. Tirei o colete. Tá muito meado. Tá muito meado esse da pedra aí. Não tenho visão dele aqui. Tá deitadinho lá bem. Tem muita bala no outro lá também. Tem muita bala de lá também. Tentar mandar polêmica, será que vai funcionar? Ok. É. Tá, velho. Eu não sei o primeiro, acho que ia ser melhor. Eu mandei esse track lá. Mandei esse track lá. Boa. Tirei o colete do cara que saiu da pedra. Destruiu um veículo. E vamos indo, vamos indo. Vamos seguindo por aqui, ó. Vim pro rosto, não é melhor não? Tomando muito deles. Vamos voltar, vamos recuar. Vamos recuar, tá ruim pra gente. Vamos pro aberto da morte, só vai gastar a placa. Eu vim recuando aqui, time. É, eu tô aqui. Se vocês forem cair no pau, avisa que eu volto. Vou ver o balinho, mas eles erraram tudo. Não sei se vai dar pena. É, eu acho que é fora do safe ali, eles vão ter que... Ó, tem gente mirando sniper aqui, hein, cuidado. Aham. Lá perto da loja. Onde a gente veio? É, o cara tava ali, ó. É, os caras vão ter que vir pra cá? Ele tá lá no vermelho, ó. Marquei. Ah, beleza. Marquei dois ali, ó. Eu não tenho sniper, não vou ficar botando a cara, não. Eu também não. Ó, tô mandando bala de longe, né? O negócio é de pegar a floresta aqui, família. Aham. Aham. Cara, eles não vão ter que vir, eles não vão ter que vir, nada. Eles vão empurrar eles. Então é só segurar. Eu tô pegando aqui atrás somente um camão, o Costinho. Aham. Tô olhando aqui a pista de kart. Eu vi o colete ali lá de cima. É, no azul. Pegando. Nele ainda. Deu rir. Caralho, eu tô num lugar aqui que é esculacho, filho. Olha aqui. Tem uns aqui perto, meu Deus, velho, como assim? O cara do Costinho não cai, velho. Tá detendo um azul aqui. Também escorregar aqui é dead, filho. Pra lá, onde eu marquei. Tem gente pra as costas de vocês aí, hein. Beleza, onde eu marquei tem, derrubei. Debrei o colete aí, Jun. Derrubei. Boa. Eu tô ouvindo tiro pra floresta, gente. Pronto, tira ninguém aqui. Puro rando. Aí, eu estou aqui ao fim. Tô atirando lá que nem maluco. Passou aqui, quebrei o colete. Caralho. Tá aqui a caixa de munição aqui, ó, viu? Quebrei o colete. Caraca, quebrei o colete. Derrubei um. Boa. Tá aqui atrás dessa caixa aqui, o outro tá sem colete na outra pedra. Não tenho visão pra finalizar. Caixa de armamento aliada chegando. Pegar a caixa de munição. Traz munição aí, pega full geral, porque eu não consegui... Caralho, acabou a munição, puta merda. Aqui, tá aqui atrás. Cadê, cadê, cadê? O norte se dropou. Tem mais um lá. Aí sim. O bagulho é vocês já pegaram aqui em cima, porque se eu tomar uma rushada aqui... A gente tem que matar esse time aí. O que eu derrubei morreu, tá? Beleza. Só tendo a pedra? Vai dizer lá, quebrei o colete de um nessa pedra aqui. Saindo. Derrubei lá, derrubei. O que eu tava atirando? Boa. Não dizei, aham. Falta algum? Na caixa, na caixa, na caixa. Dois soldados voltaram. Não ainda. Não tenho visão, norte. Também não. Acabei de ver. Dei bastante tiro nele. Quebrei o colete. Derrubei. Boa. Tem dois, ó. Um tá indo lá ressar agora, o amigo dele. Tirou. Não, não. Como eu vou atirar aqui? Vamos rushar, gente. Não, não. Não precisa rushar, Dava. Deixa eu rushar, a gente vai perder, eu acho. Cara, vocês vão tomar muito tiro da floresta. Não, foi, foi. Acabou, acabou, acabou. Derrubei a equipe eliminada. Cara, eu tô pegando meu ghost aqui, tá? Beleza, eu nem fui no ghost, cara. Tem um cara aqui ainda. Beleza. Batei. Show. Tem dois times aqui. Meu cara, pro meu lado, meu lado. Tô indo com você, Nortz. Tem um cara do seu lado? Não, acho que era o que eu procurasse mexendo aqui. Atividade paranormal, verdade. Tomar cuidado com esse galpão, hein. Já olharam. Não, aqui não tem nada não. É, vamos lá encontrar com eles, Nortz. Cara, essa loja aqui. Ah, 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 me dá essa loja. Cadê? Caralho, onde é que tá? Aqui. O Xirra, os caras subiram lá naquele roxo, tá vendo? Eles foram em direção à floresta. Ah, beleza. A gente vai ficar aqui agora, eu acho bom a gente ficar nesse lado. Melhor a gente ficar aqui? Sim, fica desse lado aí. Se quiser saber com eles, pode morrer. Tem cara aqui, ó. Marquei aqui, no laranja. Caraca no limite, guys. Lá na frente, Guru. Marquei, marquei, marquei. Calma aí. Peguei, peguei, peguei. Derrubou? Ah, foi direto lá. Ele tava ressalvando. Tá, então tem dois times. Ó, a gente contra quatro players. Tá. Lá em cima. Peguei ele. Tá mostrando um portal, Guru. Tá, tá bom. Tô cobrindo. Já estou olhando aqui, não vejo ninguém. Se tiver um paint, dropa aí o Xerra. Se você falar que o time inteiro tá aí, a gente vai correndo pra aí. É, a gente tem que vir pra cá. Eles estão aqui certo. Eles estão no mesmo time. Dropei um. No laranja ou no roxo? Aqui, ó. Derrubei outro. Tô sem munição. Tô no céu. Aqui, ó. A minha frente. Close. Já derrubei um. Segura aqui, Davo. Agora, vou fechar esse aqui. Eu finalizei, eu finalizei. Não, acho que não, acho que não. Tem um derrubado ainda. Não, não. Derrubado eu finalizei. Não, não. Tem um derrubado. Acabei de ver aqui na minha câmera. Tá resgatando ele. Aham. Peguei, peguei. Peguei. Peguei ali, ó. Do azul. Arrebentei. Só tem mais um, acho. Só tem um. Matei. É, ele é outro. Boa, meu time! Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Boa, cara. Vamos, meu time! Para já cair verdadeiro que com um win. Coisa linda de se ver. Coisa linda.